Olá pessoal, Raquel do Caçancanina. Hoje eu tô aqui pra pedir mil desculpas pra vocês, mas eu não vou poder fazer o nosso episódio de perguntas e respostas que eu faço toda sexta-feira nesse horário. Eu tô com bastante trabalho atrasado pra fazer, então o que a gente vai combinar? O mesmo post, a mesma postagem, onde vocês colocam as perguntas de vocês, vai continuar valendo pra semana que vem, tanto no Instagram quanto no Facebook. Então podem deixar suas perguntas ali e sexta-feira que vem a gente volta com o nosso programa de perguntas e respostas por aqui, tá bom, pessoal? Um beijo enorme, mil desculpas e a gente se vê na próxima sexta-feira.